Música Muito bem vindos senhoras e senhores ligados nos canais de capa 10 Estamos chegando com mais um vídeo do jogo da hora Mudou de live da hora para jogo da hora Aqui nos canais de capa 10 Galera antes de mais nada deixa o seu like, dá aquela compartilhada Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu voto No próximo jogo que você quer ver aqui no canal, aqui em comunidades Bom vamos lá, vamos iniciar esta série fantástica Uma das grandes séries aí dos games OneChart The Games Fortune, o primeiro game escolhido por vocês em nossa comunidade Novo jogo, eu já joguei, lógico eu já joguei Todos os Unchart menos o Last Legacy Que eu vou jogar com vocês Então Agora lá, dificuldade eu vou deixar no normal Nem fácil e nem difícil Certo? Estou jogando na versão remasterizada de PS5 Então eu iria jogar na versão de PS3 Mas como a gente tem no PS5, facilita um pouco a nossa beleza Agora lá, aproveitando o lançamento do último filme agora Do filme né, do Unchart Que eu não Deixei lá essas coisas Mas vamos lá Deixa eu ver um negócio aqui mano Legendas Ligar Tá bonito hein, no PS5 velho Ele já era muito bonito no PS5 Estou na costa do Panamá Onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake Lançado ao mar mais de 400 anos atrás Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado Acredita em mim, é? Não sabia Bem, eu fiz umas pesquisas E aparentemente o Francis Drake não teve filhos Ah, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo Não dá pra profanar Um caixão vazio Mas o que? Seu desgraçado Que que é isso? Vamos, mostra aí Não, não, não Sem chance O trato era um caixão Só isso Espera aí Se o meu programa não tivesse pago essa expedição Você não... Ei, moça Você já tem a matéria Olha, Sr. Drake Você assinou um contrato Eu tenho o direito de ver tudo que estiver Opa, opa, opa Deixamos isso pra depois Ah, eu tô achando que é o quarto, velho O quarto começa a ver assim, né? Uns problemas Seja rápido Tá bom, tá bom O que que tá acontecendo? Acho que essa é a menina que ele se casa, né? Sem querer dar spoiler, mas já dá Piratas Piratas Mas a versão atual Eles não fazem prisioneiros Pelo menos não prisioneiros homens Pera aí O que você tá falando? Ah, a gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panameia É melhor deixar por nossa conta O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia Sabe como usar uma dessas? Ah, sim É tipo uma câmera É só... Apontar e atirar, né? Boa, garota Vamos lá Mas como é que eles nos acharam aqui? Ah, eles estão há semanas na minha cola Achei que tinha despistado E o que você fez pra irritar o pessoal? Ah, é uma história meio longa Esse pessoal não vai muito com a sua cara, né? Menos papo, mais tiro Presta, Sam Já começa Já começa punk aqui, velho Atirem pra matar! Eles estão subindo a bordo Ah, não, você não vai Tá bom Tá bom Você se meteu com um homem errado Pode se arrepender agora E aí, Sali, cadê você? Vai se arrepender Isso não parece bom O que foi isso? Uhul Isso aí, Sali Ah, você vai aqui Boa Avalaria Ah, graças a Deus Opa Ah, não Boa O navio inteiro vai explodir Vamos pular Ah, espera O que tá fazendo? Ok, ok Vamos Vai Tá bom O jogo é muito louco, mano Não posso deixar você sozinha um minuto Ah, eu tinha tudo sob controle Até explodirem o barco Tá tudo bem? Nada que anos de terapia não consertem Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer Vai elogiando que eu te boto na TV É, na real eu prefiro ficar nos bastidores Victor Sullivan Oh Pelo amor de Deus Que tal se a gente saísse daqui? Antes de atrair mais atenção Então? Um presentinho do Sir Francis Então você encontrou o caixão Peraí, isso é o que eu tô pensando? Ah, diário perdido de Drake Ele fingiu sua morte Como eu disse, Sally E tava planejando algo grande É, bom Vamos manter isso entre a gente Valeu pela empréstima, Sr. Drake Acho que eu mereço uma olhadinha no diário Quando chegarmos É o seguinte Quando Drake navegou até o Pacífico Ele pegou de surpresa a frota espanhola Capturou os navios Pegou todos os mapas Cartas, diários E registrou tudo bem aqui nesse diário Aham, então Mas quando ele voltou pra Inglaterra A Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos Inclusive este aqui E fez a tripulação toda jurar segredo Sim, então esse... Então Drake descobriu algo naquela viagem Algo tão secreto E tão valioso Que ninguém contaria Tá legal, Ned Vamos fingir por um minuto Que eu não me importo com nada disso E ir direto ao ponto Pode ser? Um homem que só liga para o clímax Deve ter sucesso com as mulheres Ninguém nunca reclamou Tá bom, então Eu vou pular para a parte boa Só por você A porra do Eldorado Ele tinha descoberto algo grande mesmo Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É Bem, infelizmente não A última página foi arrancada Tô te dizendo Sully Conseguimos Finalmente conseguimos Pois é Só temos um probleminha Sim, foi o que eu disse Explodiu Afundou Não, mas é pra isso Que a gente tem seguro, não? Oh Ah, não A câmera Segura foi pro Beleleu Bem, não se preocupe com a câmera Não, tá como nova Sully, a garota sabe se cuidar Você devia ter visto Beleza, vai lá agora Contar que a gente acabou De descobrir a cidade dourada Talvez o produtor dela Apoie no jornal Ah, qual é? Nate, você confia em mim? Mais ou menos Que bom Porque se você não quer Um bando de pilantra Indo atrás desse tesouro É melhor a gente Deixar a garota Pra trás Você é um perfeito Cavalheiro, Sully Eu sei Não é fácil Ela vai entender Não, não Não importa o orçamento Você sabe que essa pode ser A maior matéria do ano? Oi Não, não Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida Então me manda logo De filmagem Eu prometo Filho da puta Ó a boca Ei Eu já devia ter imaginado Tá aí a confiança Já capítulo 2 A busca por Eldorado Ah, espera aí Espera aí, garoto Não sou mais tão jovem Quanto antes Não foi o que você disse Pra aquela garçonete em Lima, né? Bem, aí é outra história Embora confesso que foi cansativo também Tá bom Vai com calma, vovô A gente tá quase lá Sabe Isso me lembra Já te contei da vez em que Penhorei um santo falsificado Do século XVI Pro Pablo Escobar Ah, jogada arriscada Mas quando ele descobriu Eu já Leite, você tá me ouvindo? Absorvendo cada palavra Ah, nem adianta te contar o resto Bora lá Cara, faz tempo que eu joguei esse Seu Uncharted Que bom, cara É por isso que eu amo o canal, velho A gente volta Relembra Joga jogos novos E relembra Que jogamos antigamente E aí Não entendo Segundo isso A gente está no ponto exato Talvez você não esteja lendo direito Deixa eu ver Não, é aqui mesmo Não tem nada aqui, Nate Outro beco sem saída, porra Calma, Sully Relaxa Vamos dar uma olhada Ah, cara Isso aqui é tipo Tentar achar uma noiva No mordel Agora sim, bem melhor O que você acha que isso é? Inca? É, é mais antigo Tipo uns dois mil anos mais antigo Achou alguma coisa? Achou alguma coisa? Nada ainda Cuidado aí em cima Ei, tem algo esquisito ali no chão Mais lá embaixo Está ouro? Precisamos achar um jeito de atravessar isso Ah, já Vamos lá Ok Ok Uhoho! Tá bom? Bom trabalho, garoto. Ah, a gente vai... Vamos nessa parte. Bate, caverna! Ah, eu acho que vem com a lanterna, né? Lugarzinho aconchegante, hein? Não é bem o que a gente tava esperando, né? Sim. Cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos. Pirata inglesinho desgraçado. Não, não foi o Drake. Olha isso aqui. Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro. O que é isso, Sully? Eu não tô procurando um pedaço de lata, Neide. Tô endividado até o pescoço. Diego? Eu tava contando mesmo com essa. Conta muito alto nos bares de Lima, então. Isso e... Uns negócios que deram errado. Pois é. Te avisei pra ficar longe dos caras mal intencionados. E das mulheres. Ah é? Olha quem tá falando. O que que você tá querendo dizer? A repórter. Eu vi como você tava olhando pra ela. Helena? Por favor. Acabei com qualquer chance na hora em que a gente deixou ela lá no cais. Vale tudo no amor e na guerra. E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo, você tem grandes problemas. Os espanhóis deixaram um monte de tralha pra trás. Cuidado aí, Neide. É uma baita queda. Ah, não brinca. A gente precisa achar um caminho. Isso vai funcionar. Quase que eu vou, hein. Aqui, deixa comigo. Vou segurar aqui. Vê se consegue emperrar ela do outro lado. Beleza. Vamos lá. Isso aqui vai segurar. Depressa, Sully. Essa passou perto. Tomara que tenha uma porta dos fundos aqui, né? É. Sabe, isso parece familiar. Acho que tem algo no diário do Drake sobre isso. Sim, tá aqui. Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada ou um braseiro. Vê se dá pra acender. Reclamou tanto do Charuto, mas agora ele até que ajudou, né? Ah, você, né? Deve ter um jeito de limpar esse entulho. A madeira tá bem seca. Acho que dá pra queimar. Ah, então a gente vai queimar. Tenta atirar numa daquelas lâmpadas. Tenta atirar numa daquelas lâmpadas. Beleza. E agora? Ah, mas eu acho que ainda caí, né, mano? Ai... Ah, meu Deus! Não! Caraca, velho! Não, velho. Meu Deus, velho. Ajuda eu, velho. Não. Caramba, mano. Controle. Sai da frente, velho. Que miserável, mano. Ah, Nate. Há tantos anos atrás, eu ia conseguir fazer isso. Não tem graça. Oh, wow. Oh, wow. Paracelé Tende a parada ai Boa Paracelé Ah, e agora? Vou mandar uma pessoa aqui por baixo O que você acha disso? Espera, já vi esses símbolos A ordem desses sinais deve ser importante Tá Onde está o pavidão? Esse é o primeiro O segundo é... O segundo é... Tá bom O que está usando? O que é o terceiro? O segundo é o segundo Perdão É É O que é o terceiro? Segundo? Perdão É É Ah? Vamos apertar a ultima pra lá. Baixo! Bem fundo. É, parece que tem uma escada na lateral. Espera aqui e eu vou conferir. Tá certo. Vai com cuidado. Ei, toma cuidado por andar aí embaixo. Caramba, mano. Como que morre caindo na água, hein, velho? Ah! 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 Ok, fazendo progresso. Ah, tá bem. Mais alguma coisa por cá, não? Não. Ah, não me diz que você vai nadar aí. Eu já estive numa pior. Tá. Tá. É doido. Estamos chegando no centro da terra, né? Ah! Tô todo molhado. Tô todo mundo. Eu tenho que lembrar muito sobre Raider, cara. Consegui! Estou aqui do outro lado. Será que dá para abrir? Arrumamos um jeito. Boa! Entendi essa aqui. Tá. Cadê a minha? Parece seguro. Parece não. Ah, Ned! Sai daí agora! Agora! Não, 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 não! Consegui! Eu estou bem. Eu dei uma passagem para ele, né? Agora parece que a gente está quase lá. Depois disso tudo, é bom mesmo. Ah, cara! Deve ter construído o templo em volta disso. Em volta do quê? Uma estátua. Uma estátua de ouro. Uma enorme estátua de ouro. E olha aqui. Essa gente, eles estão venerando essa coisa. Pelo menos, acho que são gente. É claro. E o dourado, o dourado. Sully, não era uma cidade de ouro. Era isso. Um ídolo de ouro. Cara, dá para imaginar o que uma coisa dessas vale hoje? Olha aqui. Rastros. Os espanhóis usaram troncos para levar o negócio. Perdão. Só 400 anos atrasados. Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim. Filha da puta. A menos? A menos o quê? Que a gente siga o rastro? Ah, eles acabam aqui. É, parece que explodiram o muro de trás do templo. Sim, os espanhóis devem ter feito um atalho para pegar o tesouro. Excelente. E agora? Nada pra cá. Não vou me preocupar em ficar coletando coisinhas assim não, tá? Espera aí, Sally. Você ouviu isso? Está aí uma coisa que você não vê todo dia. Meu Deus. É louco, hein, mano? Naviozão nosso, cara. Não lembra, não. Não dá pra acreditar. O Rio trouxe durante as cheias e ele ficou aqui atolado. Vamos dar uma conferida? Não, peraí, peraí. Tem algo meio esquisito aqui. Esquisito? Parece que você nunca viu um submarino alemão no meio da selva antes. Não, estou falando sério, gente. Vamos fazer o seguinte. Fica aqui e eu vou lá conferir. Eu te aviso se encontrar algum nazista. É, tá bom. Vai lá, então. Pera, pera, pera. Segura isso aqui pra mim. Tá bom. Parece que eu vou ter que fazer isso do jeito difícil. Galera, é o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu vou fazer em capítulos, tá? Vai ficar mais bacana a série. Espero você no próximo vídeo. Vamos que vamos. Eu fui. Valeu! Valeu!